E qual era o produto inicial? O produto inicial... MVPzão, assim. MVPzão. Tipo, primeira casa dos três porquinhos. Você assoprou, cai, né? Era o seguinte... Você não é muito fazer isso, né? Pelo jeito, você compra e gasta 15 milhões, tá ligado? Pra fazer MVP. Você fez mais passo a passo dessa ou tu foi no High Stakes? Não. Todos os erros que eu cometi na minha primeira startup... Eu cometi outros. Vários outros. Mas eu não cometi os meus erros na segunda. E isso, por si só, já fez o EdukBank virar o que virou. Muito mais rápido, né? Agora, na terceira, não vou cometer os meus erros. Vou continuar e me cometer os meus erros. Os erros novos, né, cara? Você vai subindo de nível do erro, né? Mas os meus que eu cometi na EdukBank também não vou cometer. Eu vou cometer. Principal MVP que a gente... O MVP que a gente fez no EdukBank, ele era um B2B2C. Então, era um programa... Olha que doideira. A gente chegava pra escola, falava que a gente ia dar desconto de 5% no valor de todas as mensalidades. E a gente patrocinava isso. Então, se a escola custava mil reais, a gente ia lá e dava 50 reais de desconto pra todos os pais da escola, pra eles terem a escola 5% mais barato. E a gente cobrava 7% de taxa de stake rate da escola. E garantia a diferença zero pra ela, mesmo que os pais não pagassem. Entendi. Entendi.